Antes do vídeo de hoje, peço que se inscreva no canal e se já for inscrito, peço que confira o sininho de notificações, pois o YouTube tem apresentado falhas, desinscrevendo pessoas e desativando o sininho. Obrigado. Saudações, terráqueos! Aqui é o Wesley Andrade e você está no canal É Tese Etc. O vídeo a seguir foi gravado em 21 de junho de 2019 em Blue Ash, Ohio, Estados Unidos. O autor do vídeo gravou, casualmente, um orbe esbranquiçado passar pelo vídeo, enquanto filmava um show de aviões, escrevendo com fumaça no céu daquela localidade. Confira o que disse o autor do vídeo. Abre aspas. Após a revisão de um vídeo, minha esposa notou um orbe flutuando pelo quadro. No vídeo, nos últimos 10 ou 15 segundos, você pode ver o orbe voar entre dois dos seis aviões que escreviam no céu um anúncio de Dayton Air Show. Fecha aspas. Confira áudio e vídeo originais. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho